Qual que é a rotina da Giza aqui nos Estados Unidos? Rapaz, minha rotina de manhã, acorda, organiza, aí eu ligo pra Priscila, né? Aí, Priscila, tudo bem? Ô, empresária, que eu faço, vi, né? Exatamente, faço o quê? Ela quer mandar, né? Depois eu ligo pra você, Eduardo tá me chamando, me ligo. Pronto, eu ligo mais. Quem quer mandar? A nova versão da Priscila faz isso? Não, agora Priscila tá calmo. Pergunta, tem todos os podcasts. Ah, tem que fazer a pergunta, só vim pra dar essa pergunta. Não, não, eu coloco aqui. Você já brigou com a Priscila? Não deu tempo ainda. Ó, eu vou falar pra você que com essa versão nova você não vai brigar, velho. Vou não, vou não. Não vai. Tá parecendo a Madre de Tereza de Calcutá. Tá, santa toda. Meu Deus do céu. Tá até me assustando, sabia? Tá, tá. A Priscilinha tá, tá, 100%. Tá melhor. Mas conta aí, qual que é a sua rotina? Não, minha rotina do dia a dia é de manhã, organizar minha casa, né? Eu tenho um toque de limpeza dessas coisas, eu sou bem agoniada. Organizo minha casa, faço almoço pro meu marido, o Eduardinho. Aí ele chega da escola, leva no futebol. E de tarde eu vou pra minha escola e pronto. Assim, eu sou muito caseira, a família é muito caseira, entendeu? A gente gosta muito. Minha rotina aqui é mais parque, entendeu? A rotina da gente é mais essa, ir pra parque, parque aquático, sair pra jantar. É muito, não tem muita farra, a gente não é disso, entendeu? Muito, muito tranquilo mesmo. Ô, Giza, eu lembrei de uma pergunta lá de trás, que eu queria ter feito. A hora que você mostrou pro Carlinhos, que você já tinha mandado umas mensagens pra ele, qual que foi a reação dele? Ah, verdade. Não, naquele dia, eu nem cheguei a mostrar. Eu perguntei assim a ele. Homem, pelo amor de Deus, a gente te manda mensagem, tu nem escuta, tu nem... Eu até mandei, ó, pra tu aqui. Tu existe mesmo, porque eu dizia, ô, Pés, tu existe, porque não é possível. Que tu tá aí morro, que tu tá aí cego, que tu tá aí surto, que tu não tá aí escutando. Eu dizia. Aí ele ficou surpreso, porque vira o mensagem de 2017, entendeu? Que eu tinha passado. Ele ficou muito surpreso. E as risadas. Às vezes ele fazia uns históricos engraçados, eu metia a risada pra cima. Então, assim, ele viu que o que ele tava vendo nas mensagens era aquilo que ele presenciou. É, é verdade. Foi aquilo mesmo. As risadas eram as mesmas. É mesmo, eu vi isso. As brincadeiras, entendeu? Tudo do mesmo jeito. Chamando ele de saco de osso. Teve uma hora com o saco de osso. Com as meninas. Olha, as meninas. Aqueles pirraia. Oh, bota uma ditadura nessa menina. A menina, tudo sem dente na boca. Bota uma ditadura nas meninas. E o menino pintando e bordando. Era assim. Essas crianças são filhos de Paula? Não. A Maria Angela Breckenfeld quer saber dessa história dos filhos de Paula. Ah, os filhos de Paula. O Paula é muito amiga minha. É irmã da minha comadre. Essas duas são irmãs. Renata e Paula. Elas são minhas amigas de infância. Há muitos anos eu conheço. Então, são assim, pessoas assim. Ah, Maria. Que não sei nem... Às vezes eu fico até com os olhos cheios de lágrimas. Porque são pessoas como se fossem da minha família, entendeu? São amigas. São mais do que amigas. Então, a Paula veio pra cá com o marido. E sempre vem. Aí veio pra cá com o marido e disse assim, Zé Ló, você vai pegar... Ela foi fazer o teste do Covid pra voltar pro Brasil. Então, tu pega as crianças e tu passeia com as crianças. Passa o dia com as crianças e tu só pode gastar cada uma 20 dólares. O dia todo com as meninas. O dia inteiro? O dia inteiro. O almoço, não tem problema não. 20 e conto. Rapaz, eu fiquei desesperada, né? Porque esses meninos, tudo bem de vida. Querendo o brinquedo. Eu vou dizer não. Digo não, não, minha filha. Ô, gente, vai comprar tudinho. Levei no Walmart. Quando eu chego no Walmart. O menino fazia. E às vezes eu posso. Pode, meu filho. Um brinquedo desse tamanho. Pode. E eu só pensando na mala. Da confusão. Porque ela morre de medo de mala, né? Os potos levar. Pode levar. Eu disse, pronto. Me acabei agora, né? Como é que eu vou fazer? Porque não vai chegar a 40 dólares nunca. Isso aqui. Passou faz tempo. Liguei pra mãe dela. Tinha reagindo. Pelo amor de Deus. Olha, o cartão deu. Vai dar uns 500 dólares. Pode comprar. Que eu faço um pix pra conta dela. Pronto. Aí eu comprei. Botei as crianças com os brinquedos dentro do carro. Na mala do carro. Tirei uma foto e mandei pra ela. Pronto. Pagou o cartão dela. Sem problema. Então ficou na história. Ficou na história. Passou foi muito. Passou foi muito. Porque o Walmart a gente vai. É mó enganação, né? Começa. Ah, vou gastar 20, 50. Mas quando eu vou passar no carro. Caramba. Carol, essas crianças nunca vão esquecer esse dia. Porque, olha, a mãe é cheia de besteira pra dar comida ao menino. O menino só come na boca. Eu parti as carnes, deu pro menino. Cada um serviu, comeu. Ela só faz estragar o menino. Só faz estragar. Comeram bem, na maior tranquilidade. Entendeu? E o menino diz assim. O pirraia era virado. Aí ele fazia assim. Ô, tia, minha mãe tá vindo. Tá, tá vindo. Daqui a pouco ela chega. Vamos comprar logo, pra mamãe não chegar. Porque ele sabia que se a mãe chegasse, não tinha mais dinheiro. Não tinha mais comprar mais nada. Era só os 20. Só os 20. Então vai comprar. Tchau.